Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui do Vamos Testar. Primeiro eu vou falar o porquê do motivo, tá bom? Na verdade eu fiz um vídeo porque eu preciso do auxílio de vocês, não tem custo nenhum, não tem nada pra ser feito, comprado, nem nada do gênero. Mas deixa eu só explicar rapidamente, tá bom? Eu abri uma loja de dropshipping na Shopify e fiz a integração junto com um amigo meu de todas as possibilidades e necessidades da loja. Então, checkout, gateway de pagamento, etc e tal. E eu gostaria do feedback de vocês sobre a loja, tá bom? Eu vou deixar o link aí na descrição da loja pra vocês darem uma olhada. Vocês não se sintam obrigados a comprar nada, só quero realmente a opinião de vocês, se vocês gostaram da loja, se o layout tá bom, se precisar melhorar alguma coisa, sentir falta de alguma coisa. Essa parte de dropshipping é nova pra mim, principalmente da montagem do site, da estrutura, etc e tal. Então eu gostaria muito da opinião de vocês, porque sobre marketing digital, colocar mídia, gerar tráfego, isso também tá tranquilo. Mas eu quero saber relacionado à loja, à estrutura da loja. Você acha que faltou alguma coisa? Você acha que tem algo que pode agregar? A opinião de vocês é muito importante. O meu canal aqui não tem um alcance tão grande, eu não tenho tantos inscritos assim no YouTube, mas é um canal em que eu confio em todos os meus inscritos. Então quando vocês comentam alguma coisa, seja crítica, sugestão, etc, eu respondo todos vocês, tá certo? E eu gostaria que se vocês pudessem deixar no comentário aí se vocês gostaram ou não da loja, seria bom. E se não gostaram, não tem problema, só deixa um comentário sobre o que vocês acham que poderia melhorar. Realmente a opinião de vocês é muito importante pra isso, tá? É o novo ramo que eu tô tentando entrar, junto com um amigo meu, né? A gente sabe que vai dar uma cabeçada ou outra, porque nunca se começa assim, mas eu consegui, assim, pegando no tutorial da internet, conectar a Shopify, pagar a Shopify, colocar um gateway de pagamento, colocar um checkout, etc e tal, fazer a importação dos produtos e afins, né? Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço de coração demais mesmo pra vocês, tá bom? Eu sei que não é o tipo de vídeo que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, que tem dica de curso, aplicativo, etc, mas se vocês tiverem interesse fora nessa ajuda, quiserem saber como é que foi que eu fiz, que eu fiz meio que sozinho, depois eu faço um outro vídeo mostrando passo a passo de como eu fiz essa loja de dropshipping, de onde eu tô puxando esses produtos, como eu tô fazendo o cálculo de margem, etc e tal, tá? Eu também não sou o cara mais especializado pra falar isso, mas pelo menos eu fui dando uma olhada em outros youtubers aí, que são focados nesse tipo de conteúdo, tô seguindo um pouco de cada um, e tô conseguindo chegar lá, né? O Diogo Cacheta tem outro rapaz também, que me fugiu o nome do cabelo preto, que ele também é muito bom, Então eu vou pegando um pouco de conteúdo de cada um, mas acho que a opinião de vocês é muito importante pra algo que principalmente eu não domino, tá bom? Eu tô realmente testando essa loja de dropshipping, tive algumas vendas, já estamos jogando tráfego pago pra lá, mas eu acho que dá pra melhorar um pouco mais as vendas, tá? Eu tô sentindo que o público se dispersa um pouco, então a opinião de vocês é vital pra que eu consiga entender o que precisa ser melhorado, tá bom? Se vocês puderem me ajudar, agradeço de coração, tá bom? Além disso, quem não se inscreveu no canal, pode se inscrever só com essa sineta aqui embaixo, tá bom? Pra esse vídeo chegar pra mais pessoas, e você tem dica de aplicativo grátis, curso grátis, muita coisa grátis, de segunda a sexta-feira na faixa, tá bom? Sem problema nenhum, tem muita coisa, inteligência artificial, tem muita coisa legal aqui no canal. Só hoje mesmo que eu fiz um vídeo um pouco diferente, tanto que eu coloquei até uma outra playlist aqui, de experiências minhas, tá bom? Pra nem ficar confundindo as coisas. Mas sinta-se à vontade pra criticar, fazer perguntas sobre qualquer outro vídeo, deixar a sua opinião. Eu vou deixar o link da loja na descrição e no card aqui em cima. Vai ficar no card durante boa parte do vídeo pra vocês poderem olhar. O comentário de vocês é muito importante pra mim. Se vocês puderem deixar, agradeço de coração. Fechado? Então, mais uma vez, agradeço que ficou até o final do vídeo. Beijos e... Fui! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí